10 Curiosidades Rápidas sobre Os Esqueletos 1ª Curiosidade Existem 3 tipos de esqueletos 1 Rei 2 Médios 3 Pequenos 2 Pequenos e Os Médios Têm 50 de Vida 3 Curiosidade A cada esqueleto derrotado 3 Novos Pequenos surgirão Coisa chata pra cacete 4 Curiosidade Os Esqueletos são imunes a efeitos negativos Mas sofrem de críticos 5 Curiosidade Os Esqueletos não pulam ou agacham 6 Curiosidade Há um bug em que se você invocar um esqueleto Ele pode ficar parado sem fazer nada E ainda receber dano 7 Curiosidade Existem 3 tipos diferentes de esqueletos Não utilizados Esse sendo um normal Um laranja E um roxo 8 Curiosidade No mapa Farmagedon Temos os espantalhos Que são uma rei skin dos esqueletos 9 Curiosidade No mapa Spine and Yard Temos os esqueletos mafiosos Com Tompsons Como rei skins 10 Curiosidade Os Salmans Do mapa Slime Também são uma rei skin do esqueleto Só que com animações diferentes Bem, falou, valeu E tomem leite De novo